Jogo amarrado, duas equipes jogando com cinco homens por dentro, jogo bem competitivo, infelizmente não conseguimos fazer os gols, tivemos poucas oportunidades, o adversário sobe marcar bem, baixou bem as linhas, tirou a linha de passes, o jogo com poucas oportunidades de gol dos dois lados, mas no final tivemos a bola do jogo, e num jogo complicado como esse, equilibrado, a bola faz diferença, né? E infelizmente num erro ali, acabou não marcando o pênalti, né? Que poderia nos dar vitória. Professor, você muda a estratégia, sai de um 3-5-2 e joga com dois zagueiros, vai com três volantes, mas três volantes técnicos, que não são de força, você ganha qualidade também no passo, na saída de bola, e o Asa não consegue criar situações durante 52 minutos, apenas uma oportunidade de fato real no gol. Isso é muito pouco pra um time do peso do Asa, pra o que tem que demonstrar, e outra coisa, com o resultado do CSA hoje, o Asa tá fora da fase de classificação da Copa Lagoas, não depende exclusivamente mais só dele. Eu acho que colocamos os jogadores nas funções, naquilo que nós temos hoje. Esses atletas têm a qualidade pra fazer chegar na frente, no primeiro tempo a bola parou um pouco no ataque, a bola tava batendo e voltando, mas não estava conseguindo fazer a bola parar na frente. Não tivemos o jogador agudo que faz essa bola parar na frente, que quebra a linha, que vai um contra um, faz muita falta isso dentro de um elenco, né? E principalmente quando o jogo é amarrado desse, você tem que ter esse atleta. Quando o Keleto consegue fazer isso aí, vê a diferença que fica o jogo, né? Precisamos ter um pouco mais de tranquilidade, né? Esses atletas, como você falou no meio, são jogadores de qualidade, porém a bola não parou muito na frente, né? Nós estávamos chegando, já perdendo a bola, já batendo e voltando, né? Mas eu friso a entrega dos atletas, a entrega dos atletas, dependente do resultado, a entrega dos atletas, né? O time começa a ter alma, é isso que a gente precisa, né? Não conseguiu o resultado, mas brigou, brigou. Não conseguiu o resultado de vitória, mas brigou. Então nós temos que continuar trabalhando, oportunizando o pessoal do grupo, achando soluções dentro do que nós temos pra gente buscar as vitórias. Professor, no momento daquelas modificações ali, o Asa com o jogador a mais, entraram Rômulo e Paulinho, o senhor optou ali pela dobra de laterais. Qual foi a ideia daquelas substituições com o Asa precisando do resultado? Era a dobra que eu podia fazer do atacante, né? Se você olhar no meu banco, quem é o atacante que eu tenho pra colocar? Então nós procuramos colocar os atletas que têm profundidade, pra que possamos aí ter a jogada de linha de fundo, até teve uns cruzamentos, infelizmente não teve a definição lá dentro. Então essa foi a ideia, né? Você colocar um atleta que tenha profundidade. Então, dentro do que nós tínhamos hoje, a melhor opção é adiantar o lateral, pra fazer o atacante liberado. Bom, teve um jogo brilhante contra o CSA de lá pra cá, uma caída contra o Cororipe de rendimento, depois a vitória em diante do Penedense, e hoje o time não conseguiu superar o adversário. preocupa a oscilação, professor, deste sábado, mais uma decisão? Nós temos que entender o que nós queremos, né? Se você quer ser campeão da Copa Lagoas, se você quer ser campeão, buscar e ficar em 3-4 na Lagoano, nós temos que determinar. Então a gente faz umas mesclas, lógico, buscando o melhor pra poder conseguir os resultados, né? Eu acho que o atleta que entra, ele quer vencer, né? De qualquer maneira, procuram-se se entregar o melhor que eles podem lá dentro pra buscar o resultado. Do outro lado, tem outra equipe também, que sempre compete, né? No Alagoana, essa equipe, até o nosso jogo, tinha tomado apenas dois gols. É uma equipe que sabe marcar, se posiciona muito bem, uma equipe já malandra, uma equipe de jogadores que sabe o que quer dentro do jogo. Não estamos jogando contra qualquer um. É o penadense, mas tem atletas lá que merecem respeito. E o treinador também. Não jogamos contra qualquer um. É que tivemos um homem a mais, né? Tínhamos que buscar o resultado. Mas dentro daquilo que nós tentamos fazer, infelizmente, não conseguimos. Professor, você fala que tem que saber o que quer. Copa Lagoas, quadrangular, campeonato estadual. Quando é contratado, senta, traça um planejamento para a sequência daquele momento que você assume. Nessa reunião que você teve com a direção, o que ficou planejado estrategicamente? O Asa prioriza a Copa Lagoas, vai no estadual, porque tem que saber o que quer. Fica uma interrogação. E o torcedor precisa saber o que, de fato, o Asa quer. Acho que nós temos que, em todas as competições, é brigar para chegar. Mas a gente teve que segurar alguns jogadores, jogadores que poderiam estar atuando. Nós não podemos colocar sempre o mesmo jogador para estar jogando. Isso é lógico que tem. Eu acabei de chegar. A gente colocou um sistema agora. A gente colocou um sistema agora. Dentro do Campeonato Alagoas, já conseguimos duas vitórias. Cheguei aqui, se eu não me engano, o time estava em quinto, sexto, em segundo. Mas nós temos que buscar as duas competições. Mas o nosso elenco, dentro das nossas limitações, a gente coloca um atleta, tira. A gente não pode colocar o jogador para o sacrifício, que começa a ter problema. Começa a ter problema. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. As duas competições são importantes. A gente, a partir do momento que você entra na competição, você quer ganhar. Mas nós temos que ter o entendimento que não dá para os atletas jogar nas duas competições o tempo todo. Professor, o Departamento de Fisiologia também trabalhando, claro, parceria com a Comissão Técnica nesse levantamento. E, claro, o Departamento Médico fazendo esse levantamento e passando as informações para você. Agora, eu quero falar sobre os reforços. Três jogadores foram anunciados. Um fez a estreia hoje, que foi o Bruno Medeces. Isso, de certa maneira, também dá uma certa tranquilidade. O grupo sendo encorpado com novos atletas, novas opções? Sem dúvida. Eu acho que, na minha chegada, acho que na minha chegada, estava difícil, né? Estava difícil a situação do Asa dentro das competições. e com a minha chegada, saiu quatro atletas, lesionário três. Com o grupo que tinha, eu estou trabalhando com sete atletas a menos e estamos conseguindo resultados. De uma maneira ou de outra, nós temos que montar um time que tenha resultado. É difícil você chegar. É lógico que eu, como treinador, queria que meu time chegasse dentro do campo, tivesse desempenho e tivesse um resultado. Mas hoje, nós temos que montar uma equipe que faça resultado. É difícil você ver uma equipe dar show. Não vai conseguir. Até pelo equilíbrio da competição. Nós estamos trabalhando em cima de resultados. Volto a dizer, como estava difícil, eu estou com esse grupo, sem sete atletas que vêm atuando. Sem sete. E fique bem claro. E nós estamos procurando fazer o resultado da melhor maneira possível. Professor, do ponto de vista do quantitativo, você tem. Mas do ponto de vista da qualidade, você tem um elenco suficiente para rodar esse elenco da forma que ele vem sendo rodado, de acordo com as necessidades que você tem, inclusive? Olha, nós temos atletas que estão atuando, tem os meninos que estão no grupo. Então, num jogo, é complicado você começar a lançar os atletas. Para você começar a lançar atleta e menino, você tem que estar bem. Não jogar responsabilidade em cima de meninos. Então, nós temos que a responsabilidade será dos mais velhos e nossa, como comissão técnica. Você lança um menino, o menino de repente não faz uma grande partida e fica para trás. Como a gente lançou o Kérito e o Kérito respondeu. O próprio Flávio, no jogo passado, fez até gols. Estava aqui e não vinha jogando. Então, nós dentro do grupo, a gente está procurando soluções para que resolvam nossos problemas. A diretoria está incansável buscando os atletas para chegar. Está trabalhando em cima. Semana toda, estamos buscando, procurando achar os nomes que possam nos ajudar para chegar e agregar dentro do nosso grupo. Está aí. Muito obrigado, professor. Está aí, portanto, a palavra do técnico Rodrigo Fonseca fazendo uma avaliação desse empate.